Vou mostrar pra vocês como eu faço meu iogurte natural caseiro, que fica super grossinho e muito gostoso. Você vai precisar de um potinho de iogurte natural integral, que tenha dois ingredientes. Pode ser de qualquer marca, eu gosto bastante desse daí também. Até o próprio iogurte serve pra refazer a receita depois. E o que deixa ele com essa textura bem grossa é o leite em pó. A gente coloca duas colheres de leite ninho. Isso faz toda a diferença na receita. Eu coloquei três, porque eu vou usar dois litros de leite. Gente, mistura esse leite em pó com o iogurte natural e depois coloca o leite. A temperatura do leite tem que estar aquela temperatura morninha de dar pra uma criança tomar. Coloca o dedo ali, se conseguir ficar com o dedo 10 segundos, tá na temperatura ideal. Se você colocar muito quente, junta muito soro. E se colocar muito frio, o negócio não fermenta. Eu coloquei o filme plástico ali pra vedar bem, tampei a vasilha e é bom deixar esse recipiente bem quentinho. Eu gosto bastante do recipiente de vidro, porque ele ajuda a manter a temperatura pro iogurte fermentar. E além disso, você coloca todos os panos de prato que você tiver, uma toalha, qualquer coisa que deixe esse negócio bem abafado, bem quentinho pra poder fermentar. E eu levo pro forno. Eu costumo pré-aquecer meu forno aí uns 10 minutinhos e desligo ele, claro, pra colocar o vidro de iogurte lá dentro. Deixo esse negócio a noite inteira e no outro dia eu vou abrir pra descobrir se deu certo. Eu fico naquela expectativa, porque a gente quando dá errado, assim, dá uma gerida, porque, tipo, você perde tempo, você perde os trem. Ai, meu pai do céu! Quando a gente abre e vê que o negócio finalmente deu certo, é um alívio. E ficou simplesmente maravilhoso. A gente não tem como ter errado. Se você pôr o leite em pó, o negócio vai ficar grosso. Se der muito soro, juntar muita água, é porque o seu leite tava quente. Você tinha que colocar o leite um pouquinho mais frio. Se o negócio ficar mole, realmente desandando, é porque o leite tá muito frio, o negócio não fermentou. Então, se você leva pro forno quentinho, não tem como o negócio não fermentar, tá? E ali juntou muito pouquinho soro, quase nada. Ele ficou tipo um iogurte grego, ficou super grosso. E isso, graças ao leite em pó, faz toda a diferença nessa receita. Eu peguei um fuêzinho e deixei ele mais liquidozinho. Eu gosto dele assim, pra tomar com whey. E aí